Hoje eu quero falar com você mulher, agricultora. Imagina que você completou 55 anos de idade, como você bem sabe. Você sendo agricultora tem direito a pedir aposentadoria por idade rural. Mas o seu esposo, o seu companheiro tem um vínculo com a prefeitura. Será que isso vai atrapalhar a sua aposentadoria rural? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre isso. Música Olá, sejam bem-vindos ao canal Papo Previdenciário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te pedir se inscreve. Só assim você vai se manter muito bem informado sempre com todas as atualizações previdenciárias, todos os assuntos que dizem respeito a INSS, aposentadorias, BPC, enfim. E deixa também o seu comentário aqui, a sua pergunta. Estamos disponíveis aqui para te responder e interagir com você. Bom pessoal, como vocês viram, o tema de hoje é específico para a mulher agricultora. Imagina que ela vai dar entrada na aposentadoria, como eu bem falei, e o companheiro, o cônjuge dela exerce uma atividade urbana, tá? Tem um vínculo empregatício, seja de carteira assinada, seja um vínculo com a prefeitura. Será que isso poderá atrapalhar ela? Será que isso poderá fazer com que ela não receba, não tenha ali a concessão da sua tão sonhada aposentadoria por idade rural? Olha só, eu preciso ser bem sincero com vocês. É muito possível que o INSS ele levante esse ponto, tá? No seu requerimento administrativo, é possível que o INSS identifique esse vínculo empregatício desse cônjuge, desse companheiro, esse vínculo até mesmo em aberto perante uma prefeitura, por exemplo, e de fato traga isso como relevante para o processo e seja um motivo para interferir esse pedido ou até mesmo abrir algum tipo de exigência. Agora, contudo, isso por si só não vai fazer com que a mulher agricultora perca o direito à aposentadoria. Essa é a boa notícia. Isso poderá atrapalhar ou não, tá? Por quê? Porque a gente tem um tema já nesse sentido que diz assim, olha, o fato de um cônjuge ou companheiro exercer uma atividade urbana por si só não vai descaracterizar a característica rural do outro. Ou seja, é muito possível que a mulher agricultora, ela exerça a atividade dela rural de forma individual e o cônjuge ou companheiro exerça uma atividade urbana. Isso por si só o INSS não pode levantar como ponto para descaracterizar a característica dela como agricultora. O que é que deve ser feito? Deve ser analisado o caso concreto, deve ser analisado a situação real, tá? Ou seja, é importante que fique demonstrado aí na sua vida, nessa situação, que a atividade rural, a agricultura, ela é indispensável para manter aí as suas condições de vida, tá bom? Então a agricultura, ela não deve ser um meio complementar de renda, mas deve ser o principal aí na vida dessa mulher, tá bom? Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre isso hoje. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima.